Ah, viver em toda parte a beleza, canta e dança toda a natureza, existe arte em todo lugar, é só olhar e ver os passarinhos deslizando... Olá, você está no programa Arte Espírita. Convido você agora a respirar profundamente. Agora solte a sua imaginação. Pense em um lugar amplo, cheio de gente reunida, respirando arte. Tem a moça que dança, o rapaz que canta, a senhora que conta histórias, o pintor, a atriz, o violer, o escritor, o poeta, todos com um brilho no olhar, querendo expressar os seus sentimentos mais belos através da arte. Pensa que é só imaginação? Não. É o FESF, Festival da Canção, Encontro da Arte Espírita em Franca. O evento que acontece a cada dois anos é realizado na bela cidade de Franca, São Paulo. Reúne em torno de 350 participantes e tornou-se um expressivo ponto de referência para realizações artísticas e culturais do movimento espírita brasileiro. Para nos explicar mais sobre o que é esse evento, eu convidei a amiga Edna Daniela de Paula, uma das coordenadoras que o bate-papo nos falou sobre como ele funciona. É um evento de importância nacional, ele existe desde a década de 80, e ele traz uma troca de experiência com os grupos. Nós vimos várias pessoas que começaram a se apresentar no FESF individualmente, que depois criaram grupos e expandiram isso nas suas cidades. Hoje nós trabalhamos não só com música, mas com especialização dentro da arte espírita, no teatro, dança, artes plásticas. Depois a gente tenta trazer uma profissionalização disso. O FESF, nas suas duas primeiras versões, quando ele foi criado, ele era um evento somente de música, festival de música. Da terceira para cá, a gente mudou. Hoje a gente trabalha com oficinas de artes, incluindo a música, o teatro, a dança, artes plásticas. Tem um estudo que é voltado para a arte espírita, onde a gente discute como que a arte espírita pode ajudar no movimento espírita, o que ela modifica nas pessoas. E temos as apresentações artísticas, que é um festival de música, temos as apresentações. Mas hoje a gente engloba as três coisas. O estudo, as oficinas, para dar um profissionalismo para essas pessoas, e também o festival. De um evento assim desse porte, e de sua importância, sempre tiramos lições. E eu perguntei a Edna, após esses anos todos de participação e trabalho no FESF, o que um evento assim pode tirar de lição? O FESF, ele tem me ajudado muito na vida pessoal mesmo, né? Porque eu conheci muitas pessoas ali que se tornaram parte da minha vida, de diversas partes do Brasil. E isso é muito bacana, porque a gente aprende com a experiência do outro, né? Então tem uma troca de experiência muito rica, e esses laços, eles permanecem. Então eu acho que isso talvez seja o essencial, essa troca de experiência, o conhecimento do outro, a gente começa a respeitar a realidade do outro, a entender o ser humano, a doutrina, e as coisas que permeiam a nossa vida de uma forma diferente. Muito legal saber que há eventos pelo Brasil trabalhando a arte espírita. Lembrando da frase de Kardec em Obras Póstumas, as artes não sairão do torpor que jazem, se não por meio da reação no sentido das ideias espiritualistas. E é matematicamente certo dizer que, sem crença, as artes carecem de vitalidade, e que toda transformação filosófica acarreta necessariamente uma transformação artística paralela. Esses eventos que trabalham a arte no Espiritismo de forma séria, auxiliam seus participantes a tirar lições pessoais para a sua vida, porque envolvem o ser pela sensibilidade, trabalhando e impulsionando a expressar os seus mais belos sentimentos. Nos despedimos do episódio de hoje, com a vontade grande de participar do FESF. E a Edna vai nos passar os contatos para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho e fazer um convite especial a cada um de nós. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Nós temos as páginas na internet, tem a página do Instituto, que é www.institutoartvida.org.br, temos o Facebook, Instituto Arte Vida, FESF, se você colocar no Google, FESF você tem, mas na página do Arte Vida você tem link para tudo isso. Hoje nós temos o Facebook, temos as mídias sociais aí. Eu quero convidar todos vocês do Brasil inteiro aí, e ano que vem, dia 7, 8, 9, 10 de setembro, o FESF Festival da Canção e Encontro da Arte Espírita em Franca estará aí desenvolvendo um trabalho bacana. Venha somar com a gente, vamos nos ajudar nessa qualificação artística, nessa troca de experiências em busca do bem e do belo em prol da arte. Ah, vem ver em toda parte a beleza, canta e dança toda a natureza, existe arte em todo lugar. É só olhar e ver os passarinhos deslizando... ... ... ... ... ... Obrigado.